Olá, galerinha! Então, hoje a gente vai falar sobre o FM WhatsApp, que eu acho que ele é um ótimo substituto para o iWhatsApp. Vocês aí, aqui tem o iWhatsApp, que vai precisar... Aqui eu tô já desinstalando, tá? Vai precisar atualizar o iWhatsApp já já daqui 30 dias, contando de hoje, e não vai ter atualização. Então, você tá se perguntando aí, qual o WhatsApp que vai substituir o iWhatsApp? Então, eu acabei de desinstalar aqui, como vocês podem ver. Então, a gente vai entrar aqui no site do FM WhatsApp, que é feito pelo Jean. Clica aí onde eu cliquei, gente. Vocês vão ter um link aí embaixo. Vocês viram lá onde que eu cliquei? O link, você vai clicar aqui, ó. Vai te direcionar para essa página, exatamente como tá aqui o link que eu vou deixar aí. E aí, vocês cliquem aqui dentro. Clicou, você vai descer. Aí, você vai clicar aqui em Download, baixa aqui o WhatsApp. Vai ser redirecionado para esta página aqui. E aí, você vai escolher qual o WhatsApp que você vai querer usar. Olha só. Aqui tem o WhatsApp primário, o WhatsApp secundário e o WhatsApp terciário. Eu vou colocar o primário. Aí, você finalmente clica aqui, ó. Nesse botão verde, que é o botão de Download. Ficou bem fácil, não ficou? Dá ok para aceitar. Já está baixando, vamos aguardar. Bom, enquanto baixa lá, deixa eu te falar uma coisa. Esse daqui é um Remode, o FM WhatsApp, feito pelo Jean. E aqui, ó, estão todas as modificações. Estão todas as modificações que ele fez. Então, você pode ler e ver o que ele fez de diferente. O que o FM tem. Então, o que ele fez, que a gente já vai ver aqui na prática. Foi adicionado os novos avatares de grupo de contato. Ícones de notificações diferentes, ele colocou. Ele adicionou também ícone do WhatsApp. Ícone de interface. Estilos de bolha diferente. Os sons do chat, ele modificou. Emojis Plus, que é Plus, né? Estilos de stickers, também foi modificado. E essa versão está 8.12. Então, ali em cima já deu como instalado, né? Aí a gente sai daqui. Vamos lá nos meus arquivos, em downloads. E o FM está aqui, ó. Então, eu vou clicar nele. Instalar. Prontinho, aplicativo instalado. Clique em abrir. Permitir. Permitir. E ele começa assim. A cor aqui pode ver que está diferente. Clica aqui, ó. Em concordar e continuar. Põe o seu número. Esta primeira mensagem que aparece aqui, você pode clicar em continuar, porque aí vai chegar o código do WhatsApp e já vai automaticamente ser reconhecido, tá bom? Clique em continuar. Permitir. Aqui você clica em continuar, só para que o WhatsApp consiga acessar os seus contatos. Clique em permitir. Clica em ignorar, porque aqui ele não vai reconhecer a conta do Google Drive. E aqui você já pode colocar o seu nome, ou o que você quiser, opcional. Clique em avançar. Abriu assim, desse jeito. E aqui estão todas aquelas coisas que a gente já leu lá, que foi adicionado, que foi modificado, tudo. Então, você pode já clicar em close. Então, a gente pode ver aqui que ele está todo roxo. A interface dele está realmente diferente, igual está escrito lá. Os ícones também modificaram. Esse ícone aqui, que é o ícone do modo avião, ele está em forma de raio. E essa lupinha aqui é para pesquisar os contatos aqui, também bem diferente. Aqui está escrito WhatsApp, não Fold nem FM. Está escrito WhatsApp também. Está todo em português. O ícone de notificação realmente é diferente, ó. Ele aparece de forma diferente também. E aqui vamos nos três pontinhos, Fold Modes. E aí a gente vai aqui nos temas, porque os temas é o mesmo do I, ó. Quero mostrar para vocês que aqui é I, temas. Os mesmos temas do I, WhatsApp. As funções também são as mesmas do I, WhatsApp. Então, você não vai sentir falta, porque o I, WhatsApp está aí, ó, desatualizando, né? Tudo igual, tudo a mesma coisa. Olha só, configurações de tela inicial, cabeçalho. Também dá para ver o cabeçalho quando você modifica. Aparece as modificações na hora que você vê. Colocaram o nome lá. Apareceu o emoji que eu coloquei no lugar do meu nome. Então, você vai conseguir ver todas as modificações na hora que você faz igual do I, mas ele veio assim, mais repaginado, mais modernizado. Legal, eu gostei. Então, vamos olhar aquelas funções lá que a gente tinha visto. Vamos ver na prática aqui. Novos avatares de contato e de grupo. Então, eu vou selecionar aqui um contato que eu não tenho foto. Aqui, ó, realmente apareceu um avatar aqui no contato. Um fundo verde, um homenzinho de topete. Gente, eu não vou poder mostrar, mas no grupo, quando você não salva um integrante lá do grupo, fica também com esse avatar, tá bom? Realmente tem mais ícones no aplicativo. São ícones personalizados com personagens dentro. Não sei se vocês estão conseguindo ver os personagens que tem dentro aqui, ó, do balão do WhatsApp. Bem diferentes mesmo. Ah, para ir lá nos ícones, você tem que vir aqui, ó. Clica dentro. Aí, você vê em aparência. E aí, você escolhe o ícone do aplicativo. Aí, você chega aqui onde eu estava. Foram adicionadas novas bolhas. Então, vamos ver aqui na tela de conversa. Bolhas e tiques. E estilo das bolhas. Vamos ver. É, tem bastante opção aqui. A maioria é vermelha. Olha só que legal esse daqui, ó. Que parece um filme. Gostei. Também está falando lá que foi adicionado os ícones de notificação. Então, vamos lá. Configurações e backup de dados. Aparência e ícone de notificação. Aqui o último. Alterar o ícone de notificação. Vamos ver. Bom, já tinha muita opção aqui, né? Apareceram uns mais fofinhos. Ah, tá. Tem uns aqui que também, ó. Tem o Dragon Ball dentro. Tem umas imagens dentro. Eu não sei se daí vai dar para vocês verem. Deem uma olhadinha aí no seu. Então, aqui eu vou abrir uma conversa para mostrar a modificação que foi acrescentado aqui. Os emojis plus. Que são esses emojis aqui do cantinho, ó. São bem diferentes, mas, se eu não me engano, só dá para a pessoa ver se ela tiver o mesmo WhatsApp que você está usando aqui agora. Que é esse daqui, FM, né? Que é o Fold. Então, se a pessoa tiver, ela vai conseguir ver, visualizar e tudo. Se ela não tiver, creio eu que não dá para visualizar. Porque da outra vez que ele fez um aero também com esses emojis, o aero não dava para só quem tinha aero que conseguia ver. Então, agora a gente vai testar o som do chat. Que é quando a gente está com a tela aberta e dá aquele barulhão na hora que chega uma mensagem e a gente está com a tela aberta. Vamos ver? Ah, é um som mais suave. É um som de bolha estourando. Viram? Conseguiram ouvir? E aí, pessoal? Vocês gostaram aí dessa repaginada que o Fold WhatsApp sofreu e que ele está com as mesmas funções do Will? Dá para substituir direitinho, se você quiser. Ele não tem nenhum bug, por enquanto não identifiquei. Se eu identificar, com certeza eu vou fazer um vídeo avisando vocês dos bugs. Mas, por enquanto, está tudo ok aqui. Geralmente eu descubro os bugs assim em menos de 10 minutos. E aqui eu ainda não identifiquei nada que possa atrasar mensagem, qualquer coisa desse tipo. Tá bom? Então, se vocês gostaram, deixe o seu like. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.